Inexistível, rapaz do Senhor, tudo bem com você? Bom, Cláudio Alexandre em mais uma análise de canal. Dessa vez vou analisar o canal da dupla Anderson e Claudinei. Vamos lá, vamos para o canal deles que está aqui. Olha só que bacana. Bom, o que eu tenho para falar para o Anderson e Claudinei é que vocês estão no caminho certo. Os últimos trabalhos aqui dos irmãos estão muito, muito bacanas. O canal eu pude dar uma mexida, dar uma pequena organizada. A gente já fez anúncio de um dos clipes, né? Eu vou cuidar. Então está bem bacana o canal de vocês. Eu habilitei aqui uma aba, aba comunidade, né? Eu tive que habilitar pelo computador compartilhando. Só que agora pelo celular vocês vão conseguir fazer postagem. E aí como que se faz postagem? Estou no meu canal, tá? Então eu venho aqui nesse maisinho, né? No aplicativo. E tem aqui, ó, postagem. Está vendo? Postagem. E aí você pode postar uma imagem. Por exemplo, se eu fosse postar aqui a foto, essa foto aqui, ó. Eu posso editar ela aqui, ó. Está vendo? Se eu fosse postar essa imagem aqui, eu e meus filhos orando. Olha aí que benção. Tá? Então, mas eu não vou postar. Mas é uma possibilidade de você fazer aqui, vocês criarem postagem. Eu postei aqui o clipe de vocês. Só que eu aconselho postar nessa aba comunidade, fotos, tá? Sempre dou o exemplo da cantora e compositor Aurea Soares. Ela posta muito e o canal dela está crescendo demais. Ela tem mais de 40 mil inscritos e ela segue muitas orientações. Talvez alguns vídeos aqui do canal de vocês, esses dois últimos aqui, eu retiraria por conta da qualidade dos outros vídeos. Então, vocês subiram aí o sarrafo. Tem que se manter aí lá em alta, tá? Os vídeos shorts estão bem bacanas. Vocês fazem um princípio que eu acho bem bacana. Que é pegar parte dos vídeos e postar. Então, tem liberdade aqui de postar. Tem uma agenda, já está arrumado. Pega o violão ali, toca, grava algum vídeo shorts também. Vale muito a pena, tá? Aí tem uma playlist. Habilitear uma comunidade. Tem uma descrição aqui bacana. Já tem um link ali de inscreva-se. Está no caminho. A cada vez que eu for mexer no seu canal, os irmãos forem fazendo anúncio, eu vou ter contato com o canal. Eu vou ajustando assim como eu ajustei aqui. Não eu vou cuidar. Então...